Explore a magia da maior exposição de ferrel modelismo do mundo. Terra das Maravilhas em miniatura. Terra das Maravilhas. Áustria, descubra a beleza dessa paisagem alpina. Descubra a beleza do interior da Áustria de trem, bicicleta ou teleférico. Na verdade, essa é uma sessão de esqui noturno, o melhor momento da neve. Equipados com tochas, os esquiadores deslizam elegantemente pela montanha. Descubra seis trilhos na estação e observe os passageiros na plataforma, bem como aqueles que já estão sentados no trem em movimento. Siga os trilhos no túnel e você verá o trilho se curvar em um formato de hélice para cima, que permite que o trem apareça no outro lado da montanha. Esse trilho permite que o trem suba 1,4 metros em apenas 4 minutos. Descubra cinco teleféricos de esqui um elevador aéreo na miniatura da Áustria. É inverno no vilarejo. O estado de espírito é alegre. As crianças estão fazendo uma guerra de bolas de neve e montando um boneco de neve. Em segundo plano, um teleférico transporta os esquiadores até o cume da montanha. Os passageiros aguardam a partida no trilho íngreme, locomotiva a vapor. Descubra essa estação, na qual 40 trens passam depois de viajar os 600 metros de trilhos na Áustria em miniatura. Nessa estação, as pessoas embarcam para o famoso resort de esqui que você vê à distância. Nessa estação, as pessoas embarcadas em miniatura. Nessa estação, as pessoas embarcadas em miniatura. Obrigado. 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 Obrigado.